Amiga, preciso te dizer uma coisa. Eu tô conseguindo. Tá conseguindo o que, mulher? Tá doida? Eu tô conseguindo me segurar, conseguindo me controlar. Legal, mas só não pode afrouxar agora, hein? Você tem que se controlar. O seu maior desafio não é só conter as suas despesas. Assim, lidar com você mesma. Tá onde? Mas alguns gastos são justificáveis, principalmente quando não são por impulso. Como certas pessoas que eu conheço fazem. Não se esquece de falar. Não se esquece de falar. Obrigado.